Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meus amores, quer aprender a fazer essa delícia de bolo gelado? Então assiste o vídeo até o fim. E meus amores, para vocês que não são inscritos, por favor, se inscreve e deixa seu joinha aí, viu? Para essa receita, para ajudar a gente na divulgação dos nossos vídeos, tá bom? Então vem comigo, vamos provar, né meus amores? Agora que é a parte mais gostosa. Então meus amores, agora eu vou partir aqui, né? Tirar um pedacinho do nosso bolo, ó gente, a consistência dele, como ficou. Tá a receita todinha, tá meus amores? Num vídeo completa, né? Assistam meus amores o vídeo até o fim. Aí meus amores, o bolo tá aqui, ó gente. Isso é um bolo gelado de tapioca granulada. E meus amores, ó pra isso. Fica uma delicinha. Agora, meus amores, chegou a hora mais difícil, né? Que é a hora de provar, meus amores. Uma delícia, tá gente? Então meus amores, aqui estou eu com nossos ingredientes, né? Do nosso bolo gelado ou bolo de tapioca, gente. Que fica uma delícia. Aqui eu tô utilizando a tapioca granulada, gente. Tô usando essa marca aqui, ó. Mas vocês podem usar a marca da sua preferência, tá meus amores? Ela é bem granulada mesmo. E esse pacotinho aqui é de 500 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado. São dois pacotinhos, gente. Cada um equivale a 50 gramas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo meus amores? Aí que eu vou utilizar um, né? No caso, 50 gramas. Aqui dentro, quando eu misturar tudo. E o outro vai ser por cima, pra finalizar. Então, 100 gramas de coco ralado. 700 ml de leite. De leite, né, gente? Ou leite desnatado, ou leite integral. Da sua preferência aí. E aqui eu tenho, gente, 500 ml de leite de coco, tá bom? Eu ia fazer, pessoal, com o leite de coco natural, que fica bem mais gostoso, né? Mas, eu tô sem tempo agora de ralar o coco. Aí eu vou fazer com esse mesmo, que é mais fácil, né? Aqui eu tenho, ó, meia xícara de açúcar. E uma caixinha de creme de leite, gente. Aí aqui eu vou utilizar a metade na misturinha que eu vou fazer agora pra vocês verem. E a outra metade por cima, né? Pra finalizar. Aí agora, pessoal, eu vou colocar aqui a nossa tapioca granulada. Né? Vou colocar o leite quente, gente, que esse leite vai hidratar, né? Vou misturar. Ah, pessoal, e se vocês quiserem, vocês podem fazer numa forma redonda, né, pessoal? E untar ela com óleo ou margarina. Eu vou fazer nessa travessa e vou deixar aqui mesmo, tá, meus amores? Aí agora eu vou colocar o leite de coco. Vou mexer, tá, meus amores? Vou mexer, ó. Vou colocar o coco ralado, o açúcar, e o leite condensado, tá, meus amores? Só a metade da caixa. A outra metade vai por cima. E agora, gente, é muito fácil. É só misturar, né, com delicadeza. Misturar tudinho. Isso aqui, ó, ele já tá hidratando, tá vendo, meus amores? Tá. Agora, gente, eu vou deixar descansar aqui por dez minutinhos, mais ou menos. E depois eu vou levar à geladeira, tá bom? Então, meus amores, já se passaram os dez minutos, né? O nosso bolo já hidratou aqui a nossa tapioca, né? Agora, gente, eu vou cobrir com papel alumínio. E vou levar, gente, na geladeira por mais ou menos três horinhas, tá bom? De três a quatro, a quatro horas. Então, meus amores, depois de três horinhas na geladeira, né? Eu retirei já, agora eu vou finalizar, né? O nosso bolo de tapioca, gente. Ó, aí eu vou colocar aqui o... É, leite condensado, né, meus amores? Vou colocar o leite todo, a metade que eu deixei, né, gente? Aí, agora, meus amores, eu vou espalhar, né, o leite condensado aqui. Em toda forma. Meus amores, tem como isso ficar ruim, hein? Digam aí, bem geladinho. Com gostinho de coco, com gostinho de tapioca, gente. Isso é divino, fica dos deuses. Agora, meus amores, eu vou colocar o coco ralado. Eu vou colocar as cinquenta gramas de coco, gente, todinha aqui. Pronto, gente, ó, finalizada aqui, né? Então, meus amores, eu coloquei quinhentos ml de leite de coco e diminui o leite, né? O leite normal de vaca. Aí, eu coloquei setecentos ml de leite de vaca e quinhentos ml de leite de coco. Se vocês quiserem, você pode colocar um litro de leite de coco. Desculpa, meus amores. Um litro de leite de vaca e duzentos ml de leite de coco. Eu quis assim, né, com mais leite de coco, porque eu queria sentir mais o gostinho. Tá bom, meus amores? Mas, ó, ficou assim. Essa delicinha. Espero muito que vocês gostem, tá? Se gostar, ó, clica bastante em gostei, tá bom? Pra me ajudar na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito, por favor, se inscreve. Beijos e até a próxima. Tchau! Meus amores, ó, quem veio provar aqui a receitinha, aí eu gravei pra vocês aqui. Ele veio dizer, né, a opinião dele, o que ele achou. Seja sincero. Fala a verdade. Tá uma delícia. Eu recomendo que vocês façam a sua casa, que é uma delícia. Hum! Gente, ele já tá repetindo ali, ó, pela segunda vez. É. Prova que ele gostou, né? Ele pediu mais um pedacinho. Ó, tá vendo o pessoal ficar bem cremoso. Bem cremoso. A Ketley já comeu ali também um pouquinho. Pronto, gente. Aí o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fica aí com as imagens do seu Antônio comendo aí, né? O seu Antônio Severino. E aí E aí E aí E aí E aí